Como é você em relação ao inexplicável, aquilo que você não consegue explicar e ninguém de fato e de verdade traz nenhuma explicação final e nem concreta para a coisa, sobre aquilo que paira inexplicávelmente sobre a nossa cabeça. Você é daqueles que encaram, que não fogem, que tentam ver, olhar, discernir, entender, perceber, ou você segue a opinião da maioria, ou você busca a opinião da pessoa que você considere a mais inteligente de todas, então, no mínimo, você diz, estarei em boa companhia se não for essa a realidade final desse fenômeno que hoje é ainda inexplicável, ou você simplesmente mete a cabeça no buraco e diz, não quero saber disso, não quero pensar nisso, vivo bem sem isso, estou aqui sem isso, não tenho nada a ver com isso, não quero saber, não quero saber, isso é coisa de doido, você é daquele tipo que coloca pecha, apelido também, tudo que seja inexplicável para que qualquer um que fale no assunto com você seja logo taxado de tolo, crédulo, bobo, idiota. Qual é a sua relação com o inexplicável? Ou você é dos crédulos que fazem caramuru, caramuru, para tudo que seja inexplicável, e acolha, 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 de maneira absolutamente tomada por uma alma de seita. Acolhe, sendo inexplicável com você mesmo. Então, veja esse caso de um inexplicável, que eu acompanhei, porque foi lá na região norte do Brasil, na década de 70, em Colares, e também em todo o estado do Pará, no Amazonas, como um todo, vinham acontecendo coisas semelhantes. Eu mesmo, no final de 74, tive uma experiência chocante, com um avistamento que eu e milhares de pessoas vimos ao mesmo tempo, de uma coisa pavorosamente inegável e densa e silenciosa e esmagadora, a caixa ponte que passou sobre a nossa cabeça, lenta e suavemente, por minutos eternos. Só que lá em Colares, o negócio foi muito forte, contínuo e longo. É a Operação Prato. Veja e me diga, diante de coisas desse tipo, como é que você reage? Qual é a sua reação e relação com o inexplicável? Veja. Os estados do Maranhão e Pará, localizados na Amazônia brasileira, a área de um pequeno povoado de pescadores chamado Colares, transformaria o Brasil no dono de uma das histórias de OVNIs mais impressionantes do mundo. A importante quantidade de testemunhas, as evidências físicas, as imagens gravadas, a enorme participação militar na região, a documentação de estranhos sintomas na população e o segredo militar guardado durante mais de 20 anos, tornaram a Operação Prato em um enigma, que segundo os ufólogos e o militar responsável pela investigação, demonstrou definitivamente a presença de seres de outros planetas na Terra. Houve um fato que não se repetiu em lugar algum do mundo, que era uma manifestação de discos voadores, de naves extraterrestres de vários tamanhos. As pessoas viam esse fenômeno, as luzes vinham, vinham à noite, raramente de dia, e elas passaram de uma hora para outra a serem mais ativas. Elas começaram a vir mais intensamente e começaram os ataques. No início eram duas, três pessoas por semana, depois já eram 15, 20, daí já eram dezenas. Começou a haver, na verdade, pânico. As pessoas passaram a relatar, por exemplo, que esses objetos, ao se aproximarem das pessoas, principalmente à noite, projetavam uma espécie de um feixe de luz que atingia de maneira preferencial as mulheres sob o seio esquerdo. E as mulheres muitas vezes faleciam e ficava uma marca cheia de pequenos furos. O fenômeno chupa-chupa recebeu esse nome porque as luzes pareciam atacar e sugar o sangue das vítimas. A população da ilha Colares foi a que sofreu mais ataques de chupa-chupa. Uma grande quantidade de testemunhas se tornou vítima. Eu fiquei, olha, lá na cama, deitada. Não tinha vontade, sabe? E aí, quando fazia umas 10 horas, eu pude me levantar uma hora, porque eu vinha fraca de dentro do quarto. Aquele estava tudo vermelho aqui. Fiquei quase dois meses e aquele ficou tudo roxo no meu braço aqui. Quando sento, fico essas duas marcas aqui, olha. Até agora tem essas duas marcas no meu braço. Quando eu me senti aquele negócio, se parece quando a gente esbarra numa eletricidade, que dá aquele choque, me deram três sugadas desse lado aqui. Você sabe? Umas 13 de com força mesmo. Aí eu fiz movimento lá pra querer grito, pra querer gritar, sabe? Pra querer gritar, pra me acudir. Ela viu. Ela viu eu estar fazendo aquele movimento, aquele movimento, aquele movimento lá. Aí depois eu não me lembro mais. Os testemunhos como os de Carmen e Newton se multiplicavam. Surpreendentemente, todos os testemunhos coincidiam em dar no mesmo relato. Mesmo as pessoas que estavam em povoados muito distantes. Todos eles diziam que foram atacados por uma luz e sua descrição era muito precisa. A sua característica era de uma bola de luz, que quando se olhada de maneira mais atenta, revelava ser uma luminosidade atrás de um objeto cilíndrico, como se fosse uma lata de refrigerante. Os casos eram realmente aterradores. Milhares de pessoas eram atacadas. Pelo menos mil pessoas atacadas tiveram essa situação documentada pela médica que atendeu as vítimas, que era a doutora Velayde. Os testemunhos de ataques aconteciam cada vez mais. E a doutora da região, Cecine Carvalho Velayde, recebeu muitos dos pacientes e acabou sendo uma peça-chave para compreender o que estava acontecendo. Ela chegou para trabalhar numa manhã, sem saber que sua vida estava a ponto de mudar para sempre. Ao chegar no hospital, que eu era a médica e a diretora ao mesmo tempo, tinha uma família chorando e dizendo que tinha um paciente que tinha sido atacada por uma coisa. E eu fui examinar. Quando eu cheguei lá, ela estava queimada, totalmente queimada, dois orifícios paralelos, desacordada, sem astêmica, sem força muscular, não ficava em pé, não falava. E a família repetia a mesma história. Achei que era uma, talvez um ataque histérico. Não dei muita importância. No dia seguinte, chegaram dois casos idênticos, de localidades muito distantes, tipo 10 quilômetros de distância. Eles sempre descreviam as mesmas coisas. Deitado em redes, do lado de fora da casa, arborizada. Escutava o barulho, parece um besouro. Olhavam, vinham objetos bem baixos. Luminosos, que soltavam feixes, feixes em linha reta. Não eram feixes que se dobravam, eram em linha reta, paralisantes, que queimava, sufocava, não deixava falar. Não podia pedir socorro, porque estava paralisado, queimando, doendo. E depois de alguns minutos, 5, 10 minutos, quando a pessoa pensava que já ia morrer, o feixe recolhia. E o objeto subia da copa das árvores e ia embora. Como pessoas poderiam descrever a mesma coisa, ter os mesmos sinais e os mesmos sintomas em lugares diferentes? Comecei a pesquisar e a suspeitar. Com os primeiros casos, a rotina do povoado de pescadores começava a mudar. Mas ninguém imaginava até onde esse fenômeno podia mudar suas vidas. Até a metade de 1977, a região de Colares, no estado do Pará, na Amazônia Brasileira, foi o epicentro da história OVNI mais importante do planeta. Milhares de testemunhas localizadas em regiões a vários quilômetros de distância, que não se conheciam, nem tinham acesso aos meios de comunicação, denunciavam a presença de uma série de luzes que apareciam nas noites e os atacavam, deixando lesões graves na pele. A doutora Cecim Carvalho Velaide era a médica responsável pelo único hospital da região e se tornaria uma das peças-chave para compreender o que se escondia por trás desses inquietantes incidentes. Os ataques eram cada vez mais frequentes e os moradores começaram a se assustar. A população de Colares naquela época era em torno de 8 mil habitantes, da ilha como um todo, porque tem várias localidades, mas dentro da cidade tinha em torno de 4 mil habitantes. Desses 4 mil habitantes, 2 mil fugiram da cidade, apavorados com as milícias. A cidade esvaziou, o povo foi todo embora, ninguém queria mais pescar. Aí nós começamos a passar fome, aí eu comecei a pescar minha comida. A coisa chegou a um ponto realmente de gravidade, sem dúvida nenhuma, o que acabou provocando que o prefeito do município mandasse um ofício ao primeiro comandante aéreo regional, ou seja, para a Força Aérea, lá em Belém, pedindo providências das autoridades aéreas, já que se tratava de um fenômeno visto que acontecia no céu. Essa solicitação foi o pontapé inicial para a maior participação militar conhecida publicamente sobre o fenômeno OVNI. E as providências foram transformadas justamente a partir da vontade do brigadeiro Protássio Lopes Oliveira, que acabou criando a chamada Operação Prato. E ele teve a ideia de se estabelecer a pesquisa deste fenômeno. E assim ele chamou o seu comandado, o Irangê Holanda, que era capitão da Intendência de Aeronáutica, lotado no primeiro comando aéreo regional, em Belém do Pará, para conduzir essa operação. Os soldados, sob o comando do capitão Holanda, chegaram à ilha para tentar determinar o que estava acontecendo. Aí eles botaram radar, telescópios, e todo aquele equipamento, em tudo quanto era lugar. Foi passando os meses. Agosto, setembro, outubro, e aumentando, e aumentando, e chegando mais militar, e mais militar. Os militares fizeram um esboço dos objetos que conseguiram ver, e que a população descrevia, revelando que algo realmente incomum estava acontecendo. Em uma entrevista dada 20 anos depois que a Operação Prato terminou, Holanda fez revelações assustadoras sobre as luzes que tinha visto. Depois, a gente chegou a verificar que tem pelo menos nove formas. A gente conseguiu determinar, classificar como formas de naves. Alguns eram sondas. Alguma fotografia parecia uma nave maior, e dela saindo naves menores, depois essas naves menores voltando para essa nave maior. Tudo isso, como se fosse uma nave maior recebendo ou naves ou sondas menores. Poucos dias depois de dar essa entrevista a José Adhemar Gevaer e Marco Antônio Petit, o comandante Holanda se suicidou, aumentando as dúvidas sobre o que realmente aconteceu na Ilha Colares. O fenômeno, além de atacar os moradores, começou a aparecer de outras formas, que pareciam mais pacíficas. Tentou fazer contato com os investigadores e testemunhas, supunham? A doutora Velayde seria uma das protagonistas desses estranhos acontecimentos, inclusive para a rotina de Colares. Ela estava voltando depois de atender um paciente, quando gritos a alertaram. Quando eu voltei, começaram a gritar, 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 corre doutora, foge, foge, foge. E eu não sabia do que que eu tinha que fugir. Quando eu olhei, uma das minhas secretárias tinha caído no chão. Aí eu queria juntar, mas ela era muito gorda. Queria juntar, não conseguia. E o povo gritava das janelas. Quando eu olhei, nossa! A coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Tão visível a olho nu, que até o brilho do metal dava pra ver. Ele estava acima da minha cabeça, do tamanho de um prédio de, no máximo, 15 andares. 15 andares. E ele andava em forma elíptica. E ia. E voltava. E ia. E ele era, parece um cilindro. E eu paralisada, olhando. Por dois motivos. Um, porque eu estava vendo. Uma coisa que eu nunca acreditei que existisse na vida. Nunca, nunca, nunca. E outra, paralisada, de medo. De medo. Porque eu estava à mercê deles. Se eles quisessem me queimar, eles iam queimar. Mas, surpreendentemente, a luz não atacou a doutora. Nos acampamentos militares, também aconteceram avistamentos onde não registraram ataques. Um deles, foi captado em vídeo. E ainda permanece classificado. Holanda confirmou essa história. No meu lado esquerdo, eu vi uma luz muito forte. A mesma luz amarela, muito forte. E eu vi aquela coisa que se aproximou, eu fiquei quieto. Depois que eu vi que era muito forte, e que estava vindo, continuando vindo na direção, eu chamei a atenção dos agentes. Olha lá. Aqui é dele. Os caras olharam, prepararam máquina fotográfica, filmadora, tudo. A coisa veio, mas estava baixo. Holanda e sua companhia estavam diante do fenômeno mais incrível que jamais tinham visto. Aí nós vimos uma forma estranha. Uma forma de uma bola de futebol americana. Que era a bola de ponta. Muito grande. A apenas 70 metros de distância, um objeto de 100 metros de altura, de cor azulada, pousou sobre as águas. Mas algo ainda mais surpreendente iria acontecer. De repente, essa luz azul apagou. Pum. Rápido. E apareceu o que estava atrás dessa luz, o que estava emitindo essa luz. Aquela nave descomunal na frente deles. E eles olharam aqueles estupefactos, na descrição que me foi dada pela origem de Holanda. Era essa bola de futebol americana que estava em pé, na nossa frente. Uma bola de futebol de 100 metros de altura. A parada na nossa frente. Ficou mais algum tempo. Ninguém sabia o que ia daí, para frente, o que ia acontecer. Holanda viajou a Belém para contar ao seu superior, Potássio de Oliveira, o que tinha acontecido. E recebeu uma resposta que até o dia de hoje causa polêmica entre os estudiosos do incidente e os testemunhos. Ele vai até o Belém e relata, muito animado, muito excitado. Comandante, comandante, tivemos finalmente o grande contato com as inteligências por trás do fenômeno. Tivemos um avistamento de receber dele a ordem de encerrar a Operação Prato. Eles foram retirados por uma ordem que eles receberam súbita. Porque eles estavam todos acampados na praia e no campo de futebol. Dormiram. E de manhã, 5 horas da manhã, acordei, estavam indo todos embora. No momento de maior avanço, terminava a Operação Militar. O que realmente aconteceu com a Operação Prato? Estaria encerrada a Operação Prato com essa decisão? Isso nunca me pareceu ter lógica. Desde a época em que eu comecei a pesquisar esse fenômeno, como é possível? O próprio Orangelo também não entendia se os objetivos da Operação Prato era travar contato com as inteligências por trás do fenômeno, como é possível que quando isso tenha ocorrido, a Operação Prato seja desativada? O que realmente aconteceu? Por que deixaram de investigar pelo menos oficialmente? Anos depois, os ufólogos conseguiram que uma parte da investigação fosse revelada pelo governo do Brasil. Dessa maneira, pelo menos uma parte do relato de Holanda seria comprovado por documentos oficiais, mas as filmagens jamais vieram à tona. A Operação Prato é a prova mais contundente da interação com seres de outros planetas ou foi um cenário para esconder provas de armas militares? Era uma cidadezinha esquecida e afastada. Quem sabe? Quem se preocuparia se lembraria de colares? Alguém usando determinados dispositivos tecnológicos e equipamentos decidiu transformar essas pessoas simples e humildes em verdadeiras cobaias e em verdadeiros porquinhos da Índia. Em primeiro lugar, a causa é uma violação à soberania do Brasil pelo que estavam fazendo, porque eu não acredito que tinha autorização oficial para fazer isso. Em segundo lugar, mesmo se tivessem, de qualquer maneira seria uma violação aos direitos humanos. A hipótese de que todos esses eventos ocorreram na região seja consequência de uma experiência militar, eu acho pouco provável, porque os próprios militares foram convocados para investigar o fenômeno. E não só a aeronáutica foi chamada, como agentes do serviço de inteligência na época, que assim como os militares, o SNI, o Serviço Nacional de Informações, produziu documentos relatando o que ocorria na região. na interpretação de Holanda que o que aconteceu foi um temor por parte das nossas forças armadas de que isso fugisse ao controle. E esse é um ponto. O segundo ponto é a Operação Prato estava sendo monitorada pelos serviços de inteligência e pela força americana durante todo o tempo, que sabiam e recebiam os relatos das autoridades brasileiras a respeito desse assunto. Não nos esqueçamos que estávamos na época da ditadura e os americanos entravam e saíam daqui a hora que eles queriam. Então eles também, confirmada por algumas fontes militares, fizeram pressão para que a Operação Prato fosse encerrada. Para quê? Para que um novo grupo de pessoas assumisse essa operação num outro nível, bem mais secreta, bem mais metódica, com menor número de homens e reportando ao Serviço de Inteligência dos Estados Unidos. A chamada Operação Prato e os chupa-chupa são um dos casos mais importantes da história da região e do planeta que envolveram a presença de OVNIs. As provas de que algo aconteceu ali não podem ser negadas. Porém, ainda continua a polêmica sobre o que houve por trás dessa série de incidentes. Adhemar Jebaer, jornalista e editor da revista UFO, decidiu voltar a ilha de Colares para ver a atual situação da região. O que descobriria ao chegar? Adhemar Jebaer, editor da reconhecida revista UFO, decidiu voltar à ilha de Colares mais de 30 anos depois para tentar determinar se ainda existem avistamentos e ataques à população. O que descobriu em seu encontro com um investigador da região? O que ele vai descobrir é que quem ainda está vivo dessa história ainda continua completamente traumatizada com ela. Agora, minha questão a você é como é que você lida com o inexplicável? Você se esconde? Você não quer nem pensar no assunto? Você escolhe uma fonte autorizada e segue? você vai com a maioria? Qual é a sua atitude em relação a isso? Ou você adota uma teoria da conspiração em relação ao que seja inexplicável? Como é que você lida? Por favor, responda, mas tente ser honesto com a pergunta e não usar apenas a temática para fazer a pergunta que você deseja fazer, tipo, em relação ao que é misterioso no meu casamento eu lido assim minha mulher é incompreensível aí não vale porque você está só querendo usar a introdução temática para falar o que você deseja e tem um bocado de gente nessa por aqui meu amigo Braulio já me disse para mais